Nós estamos aqui nesse momento na Avenida Paulista em São Paulo onde um ato pela libertação do ex-presidente Lula Lula livre está acontecendo e nós acabamos de falar ali no palanque e nós estamos aqui para dizer que o processo contra Lula foi uma farsa comandada pelo juiz Sérgio Moro foi uma articulação com Dallagnol, com os procuradores Sérgio Moro, COAF para ganhar a eleição condenar Lula e depois ele foi ser ministro de Bolsonaro ministro da justiça de Bolsonaro O site Intercept Brasil foi transparente e traduziu todos os diálogos entre eles denunciando as manobras que foram feitas, inclusive o vazamento ilegal do papo entre Lula e Dilma, que foi condenada pelo próprio Supremo Tribunal Federal Na verdade, Moro devia ter sido afastado e preso naquele momento como juiz porque ele violou o Estado Democrático de Direito, o direito de defesa e o devido processo legal Nesse momento, o que existe é que nós temos um governo retrógrado, um retrocesso civilizacional que precisa sair Aqui está se arrancando a unha, os direitos dos trabalhadores brasileiros Aqui no Brasil, Bolsonaro está alienando a soberania nacional Aqui está se acabando com a Amazônia brasileira através da implantação da mineração em terras indígenas do fim da demarcação das terras indígenas e da violência contra as etnias nesse país Por isso, Raoni foi atacado na ONU por Bolsonaro Mas nós estamos aqui para dizer Viva Raoni, fora Bolsonaro! E nesse ato, nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal está para julgar duas ações que é a condenação na terceira instância só ou seja, o trânsito em julgado e também a suspeição de Sérgio Moro com o devido habeas corpus para Luiz Inácio Lula da Silva Por isso, o povo está na rua aqui e cresce uma movimentação, uma pressão popular em todo o país com o desgaste, com o isolamento de Bolsonaro com as suas fake news com a violência que está estabelecida no Brasil por alguém que só pensa em armamento e matar a juventude brasileira Por isso, nós estamos aqui na rua para dizer que Moro precisa pagar pelos seus crimes de violação do Estado de Direito e o Estatuto da Magistratura Brasileira e ele devia sair do Ministério da Justiça imediatamente não pode chegar ao STF mais do que nunca pagar pelos seus crimes Por isso, a palavra de ordem é para que o Supremo Tribunal Federal julgue imediatamente essas duas questões Liberte Lula Lula livre com o povo na rua para que haja justiça no nosso país para que haja mudança social com o povo na rua servir da democracia aqui ninguém calçar aqui ninguém calçada ад